Tartel Devil nº 163 Dezembro de 1979 Escrito por Roger McKenzie e desenhos de Frank Miller Em meio às trevas, ele percebe sons e aromas que homem algum é capaz de sentir. Embora o advogado Matt Murdock seja cego, todos os seus sentidos funcionam como sensibilidade sobre-humana. E assim, ele percorre a noite da cidade como um demônio a serviço do bem. Stan Lee apresenta Demolidor O Homem Sem Medo Durante a festa promovida pelo promotor Blake Tower, todas as conversas giram em torno de um assunto, o incrível Hulk. Mas a prática já provou que não adianta tratar o Hulk à força, juiz. Vá por mim, Tower. Força é a única solução contra aquele monstro. Murdock, você já defendeu o Hulk? O que pensa dele? Ah, duvido que algum advogado que tenha representado aquela fera seja capaz de pensar alguma coisa. Ah, Murdock. Olá, Matt. Tudo bem com você? Oi, Ritter. Eu vou bem. E você? Estou ótima. Principalmente agora que conheci o Ricardo. Matt Murdock está disperso porque ele prevê perigo e deixa os dois falando e sai sem falar nada. O que sai daqui? O barulho das vozes está confundindo meus sentidos. Esse batimento cardíaco está alto como um bate-estacas. Só pode significar uma coisa. O Hulk está solto na cidade. Seu amigo Fog vem confortá-lo, mas ele pede para ele pegar uma bebida e sai fora para encontrar o Hulk. Abilidade incrível, ele pula do prédio. E quando o Fog volta ao terraço, Matt, ei, para onde ele foi? Guiado por seu sentido de radar, o advogado Matt Murdock atravessa velas sujas e escuras. Até que finalmente, eu o encontrei. O poderoso Hulk é quase inacreditável que a radiação gama tenha conseguido transformar o Dr. Banner na criatura mais poderosa da terra. Mas agora isso não importa. Tenho que alcançar o homem perdido no interior do monstro antes que seja tarde demais. História de hoje, Fúria Cega. Você não pode ficar aqui, Hulk. Logo vão chegar soldados com armas para atacá-lo. Hulk não tem medo de nada. Agora vai embora, homenzinho. Hulk não precisa da sua ajuda. Hulk não precisa de ninguém. Nem de Banner? Quando Murdock fala a palavra Banner, Hulk fica mais irritado do que já estava. Curioso, Hulk ataca Matt Murdock e grita. Hulk odeia homenzinho Banner. Foi ele que transformou Hulk em monstro. Você sabe onde está Banner? Diga onde ele está. Procure se acalmar, Hulk. Não é assim que você vai encontrá-lo. Se quiser, eu posso ajudá-lo. Mas você precisa confiar em mim. É isso, garoto. Larga essa pedra. É isso, relaxa. Tente pensar, Hulk. Hulk não quer pensar. Hulk quer Banner. Pensar é muito difícil. Machuca Hulk. Por que tudo machuca Hulk? Por que eu... Oh! Horas depois na residência de Matt Murdock. Bruce Banner está tendo um pesadelo. Meu Deus, será que nem dormindo eu consigo me livrar desse monstro? Bom dia, Bruce. Como está se sentindo? Matt Murdock. Ora, como foi que eu vim parar aqui? Você não se lembra? Não. A única coisa que eu me lembro é minha memória. Um ódio. Minutos depois. E a dor. Essa é a pior parte, Matt. Eu quero dizer, o Hulk ataca tudo que aparece na frente. Você imagina o que seja isso? Sim, mas... Por que não pede ajuda às autoridades, Bruce? Talvez... Não. Eles nunca saberiam lidar com aquilo em que eu me transformo. Quando eu perco o controle, não vai perder o controle, Bruce. Eu sou seu amigo. Sim, meu amigo. Antes de Bruce ir embora, Matt dá um pouco de dinheiro para ele se virando. Adeus, Matt. E muito obrigado por tudo. Até a próxima, amigo. E boa sorte. Conversa com Matt me fez muito bem. Mas vou ficar sossegado quando estiver longe de Nova York. Se não der nada errado, vou para o deserto do Novo México. Hoje mesmo. Foi lá que o Hulk surgiu, criado pela radiação da bomba gama que eu tinha desenvolvido para o exército. Gostaria de poder enfrentar meus problemas como Matt. Só que ele pediu apenas a visão, enquanto eu pedi a humanidade. Se é a humanidade que Bruce deseja, ele tem uma boa amostra dela no metrô. E a multidão o arrasta para o seu interior. O percurso que deveria durar 20 minutos parece uma eternidade. Desculpe, senhor. Será que o senhor podia abaixar um pouco o seu rádio? Sai para lá, xará. Qual é? Ei, pare de empurrar. Estação terminal Lexton. Desembarquem pelo lado direito do trem. Esse tumulto está despertando a ira do Hulk. Está transformando no meio das pessoas. Saio da frente, eu quero descer. Eu tenho que sair daqui, por favor. Onde Hulk está agora? Que lugar é este? O Hulk está furioso. Naquele momento, a avenida Lexton se torna intransitável. Droga, esse trânsito está cada vez pior. Imagine eu ter que passar o dia inteiro no meio dele. Oh, não. Estou ouvindo pessoas gritando. Timento cardíaco fortíssimo. Pelo jeito, Bruce não conseguiu sair de Nova York. Matt Murdock usa sua bengala. Ele se transforma no demolidor para encarar a fera. Enquanto isso, Hulk vai tocando o terror. O que está querendo, Hulk? Benner. Hulk não vai embora enquanto não encontrar Benner. Enquanto eles falam, um policial fala com sua equipe. Sim, nós já evacuamos a área. O demolidor acabou de chegar, mas acho bom chamar os vingadores também. Não estão na cidade? Tudo bem. Eu vou ver o que eu posso fazer. Tente ficar calmo, Hulk. Só assim você poderá controlar Benner. O policial atira na cabeça do Hulk e enfurece a fera. Homem de farda tenta ferir Hulk. Hulk detesta homens de farda. Agora a diplomacia foi pro saco. Demolidor tem que usar a força para impedir que Hulk mate o policial. Cale a boca, homenzinho. Você é como o Benner. Todos são como o Benner. Ao mesmo tempo que luta, Demolidor tenta mostrar suas boas intenções para o Hulk. Acredite em mim, Hulk. Nós queremos ajudar você. Mentira. Você quer machucar Hulk? Vá embora. Hulk acerta um golpe tão forte no Demolidor que joga ele a quilômetros de distância. Machucado, ele diz que não pode deter Hulk. Não posso detê-lo. Ele é forte demais. Fiz de tudo que estava ao meu alcance. Se eu for embora, ninguém poderá me culpar. Ninguém a não ser eu mesmo. Enquanto grita aos quatro ventos que quer encontrar Bruce Benner, um ônibus descontrolado vem em direção ao Hulk. Você de novo, homenzinho. Tentando machucar Hulk com máquina grande. Hulk odeia máquinas. Hulk odeia Benner. Meu Deus, esse Demolidor só pode ser um doido. Ele mal consegue parar de pé e continua ali, perto do Hulk. Ei, moça, volte aqui. Matt? Durante 20 anos, Ben Urid foi um repórter medíocre do Clarim Diário, mas agora ele descobre a identidade secreta do Demolidor. Essa aí é Rita Glenn, o namorado de Matt Murdock. Ele está chamando o Demolidor de Matt. Nas últimas semanas, porém, ele vem reunindo as peças de um quebra-cabeça que poderá resultar na maior história de sua vida. Hoje, com uma simples palavra, esse quebra-cabeça foi completado. Hulk, pelo amor de Deus, tente compreender que destruir a cidade não vai levar a nada. Ele não vai encontrar Benner desse jeito. Será que não percebe? Você é o Benner. Não, que acerta um golpe fortíssimo do Demolidor. Por ironia do destino, um círculo de acontecimentos parece ter se fechado, tanto para o homem quanto para o monstro. E ambos acabam retornando ao mesmo beco, sem saída, onde tudo começou. Com a voz trêmula e machucado, o Demolidor fala algumas palavras. Hulk, você não vai encontrar Benner. Compreenda. Mas você precisa confiar em mim. Agonizando de dor, nosso herói põe seu sentido de radar em funcionamento. O chão vacila, parece faltar sobre seus pés. E a última coisa que ele percebe, é uma figura monumental avançando em sua direção. Demolidor cai muito machucado e desacordado. E é socorrido. Doutor, venha depressa. Ele está com dificuldades para respirar. Coitado. Ele sabia que não tinha chance contra o monstro, mas resistiu até o fim. Por falar em monstro, alguém viu aquele monstro chamado Hulk? Eu vi, senhor. Ele passou bem na minha frente. E acho que nunca mais vou esquecer a expressão de sofrimento em seu rosto. Ele parecia ter perdido seu único amigo. Horas depois, no hospital de Belleville, o Demolidor se encontra entre a vida e a morte. Enquanto em sua casa, o repórter Ben Ulrich trabalha arduamente numa história. Ben, já são quase três horas. Isso não pode ficar para amanhã? Não, querida. Volte para a cama. Eu não vou demorar. O texto que ele está escrevendo diz Poucos se lembram com Jack Murdock. Ele foi um boxeador de pequeno prestígio que viveu e morreu numa época cruel. Mas foi sua morte que levou seu filho, Matt Murdock, a se tornar o justiceiro conhecido como Demolidor. Só agora. Pra ver.